Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô pronta pra ir trabalhar, tô com a camisa da pedagogia. Gente, fui hoje cedo nos Correios receber a minha encomenda, a minha amiga, amiguíssima, Amanda Beatriz, os conhecemos pessoalmente lá em Belo Horizonte, eu encontrei, tem alguns vídeos aí. Gente, vocês podem ter visto tanto de caixa aqui atrás, que cenário louco é esse, Denis? Você é doido? Então eu olho pra cá, olho pra lá, tá? Porque eu tô na câmera frontal. E gente, esse tanto de caixa, tudo na encomenda, não estou nesse nível ainda, mas é porque eu estou de mudança, gente. Eu vou fazer o diário da mudança, tá? Sábado eu devo mudar. E eu tô doida, louca, de curiosidade pra ver o que tem dentro dessa caixa. Olha que caixa grande, gente. Eu iniciei uma série de vídeos com quem quiser, né? É o Carinho Via Correio. Tem uns barulhos aí, coisa de vida de YouTube, ó. Estão mexendo agora, gente. Vê se pode. E eu mandei pra Amanda Beatriz também o meu carinho. Amanda, espero que você goste. Tudo com muito carinho mesmo. Coisa simples, tá? Espero que você goste. E principalmente do desenho, gente. Eu fiz a Amanda. Ficou show de bola. Tô louca querendo postar o desenho. Eu desenhando ela pra vocês, mas só depois que ela vê lá em Belo Horizonte, em BH. Um beijo, Amanda Beatriz. Sua mãe que fez aniversário. Um beijo pra mãe da Amanda Beatriz. Eu não lembro o nome dela agora, tá? Beijão pra senhora. Muito bacana, muito boa senhora, tá bom? Carinho de coração. Ai, gente! Já comecei amando tudo, gente. Comecei amando desde os negocinhos aqui, olha. Ai, gente! Quanta coisa linda! Olha, gente. Olha lá dentro, olha. Quanta coisa bacana, gente! Que lindo! Já comecei amando. Olha, gente, que amor! Olha que coisa... Desculpa aí o cenário, tá, gente? Olha que amor, gente. Olha que bolsinha linda com coraçãozinho. Olha, que bacana. Amei, amiga. Amei a primeira coisa. E tá cheio de coisa aqui dentro, né? Gente, vamos ver. Gente, cheio de produtinhos! Ai, gente, que peso mais linda! Deixa eu ver. Lenses suaves. Olha, olha. Sabonetezinho, erva doce. Olha que bacana, gente. Sabonetezinho. Olha, bloquinho. Amo coisas também do escritório. Borracha, um clipe, um tanto de coisinha de anotação. Olha, gente, que tanto de sabonetezinho, erva doce. Muito, muito, muito chique, muito gostosinho. Olha, gente. Sombra em pó para os olhos. Olha que bacana. Sombra em pó para os olhos. Olha que bacana, gente. Da cor que eu gosto. Eu gosto dessa cor mesmo, né? Depois eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês no ambiente mais bonitinho. Eu tô curiosa por ver. Ai, não tô conseguindo na boca lá, cara. Depois eu mostro para vocês tudo de novo, tá? No ambiente mais bonito. Eu quero ver logo esses negócios. Amei a bolsinha. Tem mais coisa que dentro, gente. Olha. Opa, opa, opa. O que que é isso? O que que é isso? Ai, que lindo, gente. Ela lembrou do meu cabelinho. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui. Já vou aí com uns para o trabalho hoje. Olha que coisa mais lindinha, gente. Olha. Que bacana. Muito lindo. Nossa, essa bolsa tem mais coisa aqui dentro da bolsinha ainda, dentro da caixa. Deixa eu ver mais coisas aqui dentro. Lápis. Lápis. Isso mesmo. Lápis a olho. Olha pra vocês verem. Não. Retrace para os lábios. Ih, para os lábios, gente. Repara a conversa de povo aí de fora. Não, porque eu digo de YouTube é isso mesmo. Olha aqui, gente. Ah, que gracinha. Olha aqui. Ih, amostrinhas. Puxa. Olha que legal, gente. Tá bom. Amiga, amei. Que isso, amiga. Que tudo. Olha, gente. Tudo dentro dessa bolsinha. Tudo dentro da bolsinha. E tem alguém conversando aqui. Que é uma beleza, gente. Até bem que a outra casa que eu vou morar é bem mais silenciosa. Olha aqui. Que linda tem alguém dos negocinhos, gente. Que bacana. A gente vai conseguir terminar de gravar esse vídeo. Olha, gente. Que coisa mais linda. Eu e a vizinhança toda conversando com vocês, gente. Vida de YouTuber é isso daí. Amei, amiga. Agora, vamos lá pra esse pacote. Olha. Gente, eu vou trabalhar de bolsa nova. Olha que coisa linda. Amei de olho. Amiga, arrasou. Gente, e a mãe dela que faz isso daqui, tá, gente? De telinha, gente. Olha que lindo. Um material super resistente. Não é pano, não, gente. É um outro material que eu não sei falar um nome. Depois eu pergunto quando ele falo com vocês. Olha que alcinha. Que lindo. E aqui a telinha. Olha. Que coisa mais fofa, gente. Amei de paixão. E a minha cor predileta é azul, tá? Eu amo azul. Apaixonei. Apaixonei. Vamos lá, gente. Que tem mais... Para por aí, não. Olha aqui, gente. Que gracinha. Que lindo. Olha, que show. E eu vou tirar foto de tudo. Olha o meu... Olha aqui. Ai, minha cartinha. Que chique, gente. A minha cartinha tá aqui dentro. Tá bem com... Olha aqui. Tem duas balinhas ainda, gente. Que amor. Que fofura. Ai, deixa eu ver a minha cartinha. A minha cartinha tá ali. Deixa eu ver se eu vou ler pra vocês. Eu não sei se eu leio, se eu não leio. Eu vou ler. Ai, que gracinha, gente. Eu quero ver o leitinho. Ai, que chique. Que bacana, gente. É cartinha muito fofa. Olha aqui. Uma croche dedicada, elegante, natural, inteligente, sábia e equilibrada. Demisa, vou ler, gente. Muito carinho, tá, amiga? Muito obrigada mesmo. Toda chorosa ainda a cartinha. Dentro da bolsinha. E dentro... Não tem as balunhas ainda. Mas, gente. Tem mais coisas por aqui. Olha, gente. Da ris... Qualquer novo toque. Olha que tratamento das unhas. Um palitinho. E a lixa unha, gente. E não para, não. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah, que bacana. Eu ia mandar mesmo. Eu acho que é os brincos. Pra gente pra sortear. Muitos chicos brincos. Vou mostrar pra vocês outro vídeo, tá? E não para com ler também, não, né, gente? Que tem mais coisa aqui. Nossa! Gente, cheio de coisinhas assim. Olha isso daqui. Que coisa rica, gente. Eu vou mostrar tudo de novo em outro ambiente. Aqui é pra vocês verem que sejam dança. E olha, gente. Mas que... Amiga, você arrasou. Arrasou. Coruja, gente. Eu faço pedagogia. Olha aqui. Eu tô com a blusa de pedagogia. Olha que lindo. É esse de copo, gente. Sente o drama. Olha que copo maravilhoso. Amiga, arrasou. Nossa, que... Um kit de corujinha. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Um kit de corujinha. Gente, que show, viu? Olha que show de bola. Corujinha. Corujinha. Amém, amiga. Assim, tô super, hiper, ultra emocionada. Assim, superou todas as minhas expectativas. Muito obrigada mesmo. Esse vídeo tá enorme já. Vou levar pra facu. E hoje eu já vou trabalhar com a de bolsa nova. Que a minha bolsa velhinha tá toda, toda linda. Um beijo, amiga. E vocês, gente, que estão assistindo, embaixo aqui no link eu vou colocar o vídeo onde ela recebe a minha caixinha. Minha caixa é menorzinha, mas tem muito amor e carinho lá dentro também. Eu estava muito curiosa e precisei fazer esse vídeo atrás, esses cacharels que eu vou mudar, gente. Eu vou mudar. E me acompanhem no Diário da Mudança, tá? Um beijo pro vocês. E não percam, porque no vídeo dela, ela vai mostrar o desenho que eu fiz. Ela ficou linda no desenho, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. A mão das minhas coisas lindas que eu ganhei. Olha, gente, é muito amor. Tchau, amiga. Muito obrigada do fundo do coração. Espero que você goste. Eu trouxe. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.